...se dedicando muito para fazer o outro acreditar nos sonhos. E assim, por mais que tenha uma jornada de trabalho extensa, eu acho que é maravilhoso para todo mundo. Espera aí, só um segundo, um segundo, que você já... Jesus amado, pode ir, agora entra. Venha, venha, venha. Desculpa. Eu estava tentando me concentrar na resposta. Espera aí. Pode ser kids, mais velhinho, pode ser de 60, ou lá no final, já assim, da nossa reta, da nossa reta guarda ali. Ai, fica difícil continuar a entrevista com essa fofura agora. Mas me conta, ai que linda. Pode ser no começo da faixa etária, pode ser lá mais com o meio da faixa etária, qual que é a idade, é louco trabalhar. Meu Jesus Cristo, me desconcentrei toda. Espera aí, nem como editar, gente. Espera aí. Eu não sei que levaram lá para dentro. Como é que vai ser para sair daqui? Jesus amado. Opa, e para a Ana olhando para a cara da gente. Ana, esperando. Goiás, a Ana, Goiara, entendeu?